Fala pessoal, estamos aqui no Centro do Rio de Janeiro, dia 15 de novembro de 2022, dia da Proclamação da República, dia 15 de novembro de 2022. Estamos aqui na manifestação, lutando pelo nosso Brasil, nossa bandeira jamais será vermelha. Aqui no Centro do Rio de Janeiro, dia 15 de novembro de 2022. Manifestação aqui no Centro do Rio de Janeiro, no Palácio Duque de Caxia. Aí pessoal, dia 15 de novembro de 2022, dia da Proclamação da República. É o povo lutando pela liberdade, aqui no Centro do Rio de Janeiro, no Palácio Duque de Caxia. É isso aí pessoal, vamos lá. Estamos aqui no início, aqui é só o início, aqui é só o começo. Vamos conseguir entrar aqui um pouco, tem muita gente. Muita gente, muita gente bebe. Olha a capa de chuva. Está muito lotado. Tchau.